Olá, que o Espírito de Deus abençoe a sua vida poderosamente Meu amigo, minha amiga, não adianta falar que Jesus vai te curar Falar que Jesus vai te prosperar, falar que Jesus vai te dar uma vida abundante Falar que Deus vai mudar a tua história, se você não fazer a sua parte Porque Deus, Ele pode fazer isso com você, Deus pode te transformar Mas para Deus te transformar, você precisa usar a sua fé Você precisa fazer a sua parte Porque Deus, Ele te dá a vitória Mas Deus não vai dar uma vitória em uma pessoa que fica parada Uma pessoa que fica calada Deus quer ver uma ação sua Deus quer ver uma atitude sua Uma atividade sua Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer Sabe aquele ditado, toma lá, dá cá É isso mesmo Você usa a sua fé e Deus te abençoa Deus, Ele vai te abençoar quando você dá o seu primeiro passo Fazer a sua parte É igual na política Uma pessoa reclama do político Ah, ele faz isso, ele deixou de fazer aquilo Mas não sabe que foi ela mesmo que elegeu o político Mas, isso aí fica para outros planos Fica para outra história Eu falo para você Se você ficar reclamando da vida Ah, porque a minha vida não mudou ainda Porque a minha vida está assim, está assado É porque você faltou ou falta fazer alguma coisa Usa a tua fé Usa, porque quando você usa a fé Deus, Ele faz mover montanha Porque será que a figueira secou Quando o Senhor Jesus falou Que nunca mais nasce fruto de ti Porque ela não estava dando fruto Porque se ela desse fruto O Senhor Jesus tinha falado aquilo Ela foi amaldiçoada, a figueira Porque não era tempo de figo A gente sabe disso Mas o mestre foi lá com medo daquele fruto E o que acontece? A figueira, ela sabe Ela ouve Ela ouviu o Senhor Jesus falar Que nunca mais nasce a fruto de ti E ela secou Porque foi amaldiçoada Hoje, trazendo para o dia de hoje O que você falar Acontece Porque a tua palavra Ela tem poder A tua palavra Ela tem poder Para mudar a tua história Tua situação Mas o que acontece? Quando você ficar calada Dá para se entender Que você não quer essa bênção Dá para se entender Que você não quer essa vitória Então, eu falo para você Meu amigo, minha amiga Usa a tua fé Abre a tua boca Não fica calado diante da situação, não Não fica calado diante Dessa situação que você está passando, não Vai buscar Levanta daí Olha para frente Porque a vitória, ela é sua Mas, obreiro O que eu vou fazer? Cada pessoa Tem a sua realidade Ninguém é igual a ninguém Todo mundo Cada pessoa sabe Onde o calo aperta Você sabe a situação que você está passando De repente Você ainda mora de aluguel Vai, tenta Vai na prefeitura Vai no CRAS Vai, faz alguma coisa Para mudar a situação Pelo menos você faz alguma coisa Vai, tenta Dá um lance Ah, eu não tenho dinheiro Ora, Deus Pede a direção de Deus Ah, eu não tenho entrada Deus Ele vai fazer acontecer Mas, para isso Você precisa dar o seu primeiro passo Obreiro Eu não estou curado ainda Eu não recebi cura Eu recebi oração de pastor A Pastor B Volando de tal Eu recebi essas orações Já vou falar Para você Para você, meu amigo Minha amiga A esperança Mas essa esperança Requer uma atitude sua Uma atitude de mudar de vida Uma atitude sua Pode mudar toda Toda e qualquer situação Eu vou dar um exemplo Eu sei que Muita gente não gosta Que eu não falo disso Do nosso país O nosso país Ele é um país livre Mas se a pessoa optar E querer que uma pessoa injusta Uma pessoa ladra Governe o país Infelizmente o país vai decair O país vai decrescer Porque você sabe Quando uma pessoa governa Um país Afeta todo mundo Eu sei que você Nunca deve depender de ninguém Mas Isso Depende de você Você Deve usar a sua fé E depender do seu trabalho Do seu fruto Não depender dos outros Mas eu falo para você Usa a tua fé Usa a tua fé Não espera os outros não Não espera nada de ninguém não Porque ninguém tem nada Para te oferecer Ninguém vai estar Se preocupando com você Ninguém vai estar perguntando Se você está precisando disso Precisando de aquilo Você Tem que usar a tua fé Porque se você usa a sua fé Você vence Não se apoie na fé de ninguém não Não se apoie na fé dos outros não Porque cada um colhe aquilo que planta Se você plantar algo bom Ou você vai colher algo bom Você não vai pagar pelos outros não Você não vai pagar pela fé dos outros não Usa a tua fé Que Deus vai te honrar Faz alguma coisa Para essa situação ser mudada Faz alguma coisa E sai dessa situação Porque a situação sua Depende de você Não de ninguém Tá bom? Deus abençoe você Se você não se inscreve Onde se inscreva? Se você não curtiu Curta E faz com que muita gente Se inscreva nesse canal Para receber mensagem E palavra de Deus Deus abençoe você E até lá